Não tem futuro se a gente não fizer agroecologia. A valorização da agroecologia no Brasil ainda precisa ser bastante melhorada, porque hoje no Brasil existe uma série de impedimentos para o avanço da agroecologia que estão muito ligados especialmente à ignorância. As pessoas ignoram o potencial da agroecologia como um sistema que produz produtos muito melhores, inclui pessoas e preserva as condições ecológicas para as gerações futuras. Então, a compreensão disso aí, por parte principalmente do setor urbano, que é quem consome nos produtos, vai ser fundamental para que a gente valorize a agroecologia. Os agricultores têm plena condição de já saber as vantagens da agroecologia. O que nós precisamos para expandir é que a mídia, o governo, que tenha políticas públicas, que a mídia divulgue as coisas de uma forma mais verdadeira, e que a gente tenha, então, a compreensão, a informação mais acertada, para que o consumidor saiba o que está comendo hoje e a possibilidade de ele estar se alimentando de um produto que não causa todos esses problemas que hoje tem. A questão política no Brasil que envolve a agricultura e que envolve essa discussão entre sistema convencional e sistemas agroecológicos é fundamental, a discussão política sobre isso. Sem isso, a gente não vai entender o que está por baixo de cada opção. Então, hoje, estamos atravessando um momento historicamente bem drástico, no sentido de que há uma tentativa de retrocesso extremo, absurdo, em que a gente achava que já tinha superado algumas coisas, que estávamos em um campo mais progressista, mais democrático, e hoje a gente vê, no caso da agricultura, a liberação de dezenas e dezenas de produtos, de novos agentes de inseticidas, herbicidas e outros agrotóxicos, que, inclusive, em outros países estão proibidos. Então, é uma devassa, uma tentativa de fazer um espaço muito curto de tempo, uma liberação massal de um monte de veneno, e, por isso que eu digo, o consumidor tem que saber disso também, não é só agricultor, porque é ele que vai ter esse veneno na mesa depois. A mídia tem sido sempre um poder, a parte dos poderes oficiais, de grande importância em todos os movimentos políticos, a mídia está implicada, para o bem e para o mal, e a gente vê que a mídia, por uma série de questões, às vezes também de ignorância sobre o tema da agroecologia, sobre o potencial que tem os sistemas agroecológicos de produção para alimentar o mundo, e também por estar envolvida em interesses nem sempre muito confessáveis, ligados ao poder, ela tem privilegiado o agronegócio e toda essa onda de popularizar a ideia do agronegócio, porque, na verdade, o potencial do agronegócio para produzir números, produto interno bruto, essas coisas todas, é inegável. O agronegócio tem sido uma das esteiras da economia exportadora do Brasil. mas quanto que ele representa em termos de autonomia do próprio país, de segurança alimentar, de inclusão das pessoas, então isso é uma coisa questionável. Quando a gente fala em agroecologia, e a gente pensa na ideia mais geral de agroecologia, a gente não pode pensá-la só como um aspecto técnico, como lidar com o sol, como lidar com as plantas, etc. Então, a gente tem que ver que, para que a agroecologia se torne realmente uma opção dominante, que possa oferecer produtos a todos os consumidores, inclusive os mais pobres, ela precisa ter outros tipos de políticas associadas à técnica. Não é só a técnica agroecológica que vai salvar a nossa agricultura. Nós precisamos de outras políticas, especialmente políticas de acesso à terra. Hoje, uma pequena minoria, mínima mesmo, tem acesso a quase toda a terra agricultável do país. Sem mudar isso, vai ser muito difícil, só do ponto de vista do pioneirismo dos agricultores que fazem agroecologia, a gente mudar realmente para outra ideia de agricultura. Então, a questão da reforma agrária, que muitas pessoas acham que é uma questão ultrapassada, eu vejo que ela é cada vez mais atual. Ela precisa ser feita para que a gente possa ter uma agricultura que, além de não impactar do ponto de vista ecológico, também impacte positivamente a questão social, incluindo pessoas. O agronegócio, além de produzir na maior parte das terras, ele produz coisas que pouco interessam à população. Ele produz itens de commodities, que a gente chama, produtos para exportação. Você vê, por exemplo, soja, a grande parte da soja que se produz hoje é para alimentar gado em outros países. Então, o grande fundamento da nossa alimentação, do dia a dia, a produção é da agricultura familiar. 70% de tudo que se come, de arroz, feijão, frutas e legumes, vem da agricultura familiar. O agronegócio não tem interesse em fazer isso. O agronegócio produz sob uma base técnica que é completamente danosa para o meio ambiente. Ela extrai jazidas, nas jazidas de diversos elementos que tem nas fertilizantes químicos, que estão sendo esgotadas. Ele usa 70% da água potável do mundo em irrigação. Então, nós temos a crise do esgotamento dos recursos, nós temos a crise do esgotamento da água e da qualidade da que sobrou, porque está contaminada. Então, ele produz erosão e ele produz exclusão social, se for pouco.